Barômetro Político é uma série de pesquisas feitas pelo Instituto Ipsos para o jornal O Estado de São Paulo, provavelmente o jornal mais antipetista do país. Neste domingo, o vetusto jornalão reconheceu, quase em lágrimas, que Lula venceu a batalha da comunicação contra Sérgio Moro, o TRF4 e a própria mídia, Globo à Frente. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que faça um ato de militância política e inscreva-se no canal e curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a espalhar a verdade sobre a política brasileira que essa mídia vendida tenta esconder. A reportagem do Estadão sobre a pesquisa Barômetro Político diz textualmente o seguinte Com base nos dados do Barômetro Político Estadão Ipsos de fevereiro, nós do Estadão podemos afirmar que, ao menos até este momento, o desgaste para o ex-presidente Lula causado pela condenação pelo TRF4 é diminuto. A mídia pretendia que a condenação do ex-presidente Lula derrubasse a aprovação dele e fizesse disparar a sua reprovação. Ficou só na vontade. Em tom de lamentação, o Estadão reconhece que o Lula é o menos desaprovado entre todos os presidenciáveis. Exatamente o que você ouviu. O Lula, condenado pela segunda vez pela justiça brasileira, atacado diariamente pela mídia de todas as formas, é o candidato a presidente menos desaprovado do país. Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Marina Silva, o candidato que você quiser, Alckmin, todos eles têm mais desaprovação e muito menos aprovação que o Lula. Por conta disso, o jornal Estadão reconhece, entre lágrimas, que a desaprovação ao ex-presidente resultante da condenação pelo TRF4 é diminuta. Em janeiro, Lula, antes de ser condenado pelo TRF4, tinha uma desaprovação de 54%. Agora passou a 56%. E uma aprovação de 44%, agora passou a 42%. Porém, tem um problema. Essa variação está dentro da margem de erro da pesquisa. Então eles abrem as portas do inferno contra Lula, jogam todos os poderes desse inferno na cabeça de Lula, e tudo o que eles conseguem é uma redução da aprovação dele dentro da margem de erro. Na verdade, o Estadão vem sofrendo muito, e a direita inteira vem sofrendo muito, com essa pesquisa que eles esperavam que mostrasse um aumento triunfante das possibilidades de Geraldo Alckmin, que é o candidato da direita midiática. Mas, na verdade, eles só vêm colecionando fracassos. Em dezembro, a pesquisa Estadão Ipsos detectou que enquanto a aprovação do Lula aumentava, a desaprovação ao Sérgio Moro disparou, e hoje ele é mais desaprovado do que aprovado no Brasil. E quem diz isso não é um blog da cidadania, não. É o site antagonista, ligado à Lava Jato, e que funciona como uma espécie de voz de Sérgio Moro. E provavelmente a situação do Moro deve ter piorado muito, porque o Estadão não deu os números sobre a popularidade do Moro, sendo que esses números foram pesquisados. Seja como for, o Estadão reconhece que há sete meses da eleição, os candidatos do que ele chama de centro democrático não deslancham. Todos estão afundando. Alckmin, que é a grande aposta do mercado e da mídia, ele tem apenas 20% de aprovação e 68% de desaprovação. Jair Bolsonaro é desaprovado por 58% e aprovado por apenas 24%. As duas grandes apostas da direita estão mal das pernas. Não é por outra razão que a Folha, desse domingo, publica uma matéria dando conta de que até os adversários de Lula no PSDB e também o Supremo Tribunal Federal estão preocupados que uma eleição sem Lula ou com Lula preso desencadeie um problema muito sério no país, uma falta de legitimidade do governo que vier a ser eleito, se não for um governo do candidato indicado por Lula. E a maioria dos analistas políticos de direita, bem como a própria Folha, temem que se Lula for preso, isso pode ter um efeito diametralmente oposto ao do pretendido. Ele pode fazer com que a população, que é pacífica e não vai enfrentar a polícia ou o exército, se Lula for preso, essa população vai reagir de uma outra forma, votando em peso no candidato que o Lula indicar. E eles têm muita razão para ter esse medo. A verdade que essa gente não entende é o seguinte, que o povo brasileiro vai eleger neste ano apenas um candidato que se comprometa a desfazer toda a desgraceira, todo o roubo de direitos que o Michel Temer fez, desde que usurpou o poder no Brasil, graças a um golpe de Estado perpetrado sob uma desculpa falsa com uma nota de R$3,00. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e desejo uma boa semana para todo mundo. Música